Fala imparável! Eu sou o Paulo Mendes. Eu sou a Daniela Sicarelli e esse é o podcast da Caffeinar. E hoje nós vamos falar sobre banho gelado e nada melhor do que uma pessoa que está virando referência no assunto, André Sanches. Bom, falar um pouco aqui do André. O André trabalha com o mercado financeiro, é triatleta, já encontrei o André em N provas por aí, em training camp, nossa, em momentos maravilhosos. Já passou por diversos esportes como boxe, crossfit, hoje se desafia no triatlo ao mesmo tempo que divide a sua rotina entre pai e marido. Além disso, lançou com a sua esposa recentemente uma experiência imersiva de banho gelado. Seja bem-vindo, André. Eu quero saber dessa experiência, que eu já quero participar dessa experiência. Legal demais. Obrigado, gente. Bem-vindo. Muito obrigado. A última vez que eu te encontrei foi no Mundial de Triatlo. Foi. Não, mentira. Depois a gente se encontrou na pista, também treinando. No Pinheiros, às vezes, a gente se encontra. A gente se encontra em momentos bons, né? Em Boulder, fazendo training camp, no Mundial de Triatlo, na pista, tirando o preté ali pela cabeça. E conta pra gente, André, como é que começou, como é que foi a sua primeira experiência, o seu primeiro contato com a água fria, o banho gelado? Cara, começou pelo menos uns seis anos atrás. Eu, minha esposa sempre foi, teve um lance mais forte com respiração, meditação. Ela é bailarina, né? Ela é bailarina. E ela sempre quis me levar mais pra esse lado, porque ela sabe que eu sou um cara muito agitado, que faz muita coisa, sempre fiz muito esporte. Ela sabe que isso, ela já sentia que isso podia me ajudar. E aí, ela me apresentou um cara que chama Wim Hof, não sei se vocês conhecem, que faz toda uma respiração pra você entrar no gelo. E, na época, curti, fazia as respirações dele e falei, pô, preciso arrumar um jeito de fazer uma imersão no gelo, que não seja só o banho gelado. Comecei com banho gelado, fiz ali umas duas, três semanas e já logo comprei um freezer normal, freezer de sorvete mesmo, que tem duas tampas. É maravilhoso entrar dentro daqui, né? É, e é assim... Maravilhoso. É prático, é muito fácil de você, você coloca, óbvio, você coloca a água ali, até eu coloco um pouquinho mais da metade, deixo ligado 24 horas, ele já chega a uma temperatura de uns 8 a 10 graus. Pra recuperação muscular é ideal. A água não endurece, né? Então, na verdade, ele comece, aí você tem que tirar a tomada. É, antes de você entrar, tem que... Antes de tirar, antes de você entrar e todo dia você tem que tirar, porque se você deixar ele congelar, o gelo expande e estoura a parede do freezer. Então, você fica controlando, tem um termômetro ali. Mas isso foi, vai, uns seis anos atrás. Como eu comecei, aí fazia a respiração, fazia todo esse banho gelado, usava muito pra recuperação muscular. E aí, com o tempo, eu comecei a estudar mais e a perceber que me ajudava muito mais no lado mental do que simplesmente pra uma recuperação muscular. Putz, vou entrar porque eu tô cansado. Eu faço isso até hoje, mas 90% da imersão no gelo, do banho gelado ou no freezer que eu faço é pensando pro lado mental mesmo. É um gatilho mental. Qual que é o principal gatilho mental da imersão no gelo? Nossa, tem muita coisa assim. Como é que você descreve? Mas assim... Cara, primeira coisa, quando você entra no gelo, a experiência que a gente faz, eu coloco, eu tenho um cooler que cabe... Se eu sentar no cooler, eu fico só com a cabeça pra fora, assim. Então, dá pra colocar 100 a 120 quilos de gelo dentro do cooler, com água, óbvio, porque senão a gente não consegue entrar. E a primeira reação do corpo, física mesmo, química, que acontece, seu corpo vai liberar adrenalina, sua frequência cardíaca vai aumentar, sua frequência respiratória vai aumentar. E assim, a gente desliga a parte frontal do cérebro, que é a parte analítica, que você usa pra tomar decisões. Mas a gente... Pensa comigo, se você tiver... Vamos pensar lá atrás. Se você tá na selva, vê um leão. Você não vai pensar... Nossa, sei lá, briguei com o meu marido, esqueci de dar comida pro meu cachorro. Você vai pensar, meu, eu preciso sair daqui. Você só vai pensar em uma coisa. A mesma coisa no gelo. O seu corpo vai falar, meu, você precisa sair daí agora. E aí, o que acontece? Sua frequência cardíaca tá lá em cima, respiratória tá lá em cima. Então, você tem que matar um segundo de cada vez. Você vai matando um segundo de cada vez, porque você se colocou... A primeira coisa é o mecanismo de fuga. É, porque... Eu quero sair daqui. Seu corpo vai falar, meu, sai daí. Por isso que ele tá te acelerando e tal. É uma reação química mesmo, seu corpo. Então, assim, você tem que ir matando um segundo de cada vez. E você se colocou naquela situação. Então, é diferente de uma situação externa te causar aquilo. Você sabe que você tá ali... Tô aqui porque eu quero. Voluntário. Então, é uma reação, assim, que se você... Você tá enganando o seu cérebro que numa situação de descontrole, você consegue se controlar. Então, meu, tem vários tratamentos hoje em dia. Inclusive, muito mais fora do Brasil do que aqui ainda. Tá crescendo muito no Brasil. Mas tem tratamento pra síndrome do pânico, pra depressão, pra viciados em droga. Tem, meu, pra compulsão alimentar. Aqui no Brasil ainda é um pouco aberto, né? É. Porque, assim, realmente você tá enganando o seu subconsciente que numa situação que você não tem controle, você consegue se controlar. Porque você se colocou ali. Então, se você vai realmente matando um segundo de cada vez, ali... Meu, eu quero... O protocolo é esse. Eu quero muito sair, mas aguento ficar mais um segundo. Mas aguento ficar mais um segundo. Segundo ou segunda? Qual o tempo ideal pra ficar? Mínimo, quanto, máximo, quanto? Você até comentou antes, a gente começar aqui, do Hilberman, que sou muito fã desse cara. Ele fala muito que, assim, não tem um protocolo certo. Assim, você tem que meio que quebrar barreiras. Tanto... O conteúdo dele é sensacional, né? Muito, gosto muito fã desse cara. Passo horas no rolo, vem do Hilberman, jazei quase do outro. Também, também, eu viro aquela voz. Acho que o dia que eu conhecer ele, eu vou... Porque a voz dele é tão familiar. De tantas horas, os podcasts deles são densos, longos, mas são incríveis, né? É, não dá pra escutar cinco horas de música no rolo, né? Não, não dá. Não, o rolo com música é muito engraçado. Eu deslinquei tanto o rolo e a música, pra mim, não... A bicicleta e a música não combinam. Por uma questão de segurança, eu aboli a música da bicicleta. Até o rolo, que não tem problema nenhum, né? Não consigo. Eu consigo assistir um podcast, um videocast, mas música... Não. E filme, também, não... Não consigo prestar muita atenção. O Rubem, ele é meu amigo nas horas solitárias de rolo. Maravilhoso. Que, aliás, eu quero fazer rolo com o Rubem. Não é não? E aí? Então, onde a gente estava? Peraí. Eu perguntei quanto tempo. Você pôr o Rubem mesmo, fala que não tem um tempo. O ideal é você quebrar barreiras. O que eu gosto de fazer, pra mim, assim, vai... Vamos supor, eu faço três vezes na semana a imersão no gelo. Então, na segunda-feira, eu fico duas sessões de dois minutos. Eu fico dois minutos dentro, saio, fico cinco minutos fazendo uma respiração, entro mais dois minutos, saio. Mas, assim, é gelo encostando daqui até o pé. Se fosse uma água gelada, se for um banho gelado, eu fico mais quatro minutos na água gelada. Que também é muito difícil, porque ela cai no rosto, cada hora num lugar, é diferente do gelo que você fica parado e se acostuma, então... Mais fácil respirar. É, o ideal é assim, putz, na segunda-feira eu fiz duas sessões de dois minutos. Na quarta eu vou fazer um pouquinho mais. Vou fazer três sessões de dois ou duas sessões de cinco. Na sexta eu vou fazer, meu, vou fazer uma sessão de dez. Só que o problema é que se você passar do ponto, você vai passar um perrengue depois. Por quê? Pra se aquecer. Porque na hora você fala... O que acontece muito em casa, que a gente faz as imersões, eu tenho um protocolo que são dois minutos no máximo. Eu não deixo ninguém ficar mais de dois minutos. A pessoa sai, reaquece uns cinco a dez minutos e se quiser voltar, volta. Dois minutos, André? Cara, dois minutos já dá pra... Assim, o Huberman fala, vinte segundos você já tem o efeito da dopamina, da liberação da adrenalina. Você toma um açaí muito gelado e fica com frio? Não, eu sou super caloreno. Você toma um açaí e você fica com frio. Mas é louco que a hora que você entra no gelo, você fica um minuto, é muito difícil. Às vezes, não é um frio. Chega a ser uma dor, assim. Chega a doer. Tem gente que tem dor na canela e sai logo. Mas dá um minuto, um minuto e meio, o cara fala, ah, eu fico mais. Eu fico mais. Porque o corpo começa a anestesiar e você meio que não sente. Você fica paradinho ali e parece que o corpo é muito inteligente. Só que se você passar do ponto, o problema é fora. Porque na hora que você sai e você fica uns cinco minutinhos bem, de repente, meu, dá uma desregulada e não tem banho quente, não tem sauna, não tem o que faça se esquentar tão rápido. E aí tem que comer, pode ter hipotermia. Então, por isso que nos eventos que a gente faz, eu faço esse protocolo de dois minutos dentro. Se quiser voltar, sai, reaquece e volta, porque também é muito duro. A primeira vez que você entra é uma coisa. Aí você sai. Eu acho que entrar de novo deve ser o mais difícil. É o mais difícil. É a terceira vez, então. Então, por isso que eu tô falando. Tem que entrar e sair, não pode entrar e ficar? Então, se você passar do ponto, quando você tá lá dentro, o problema é fora. Se você entra, sai. E, assim, os benefícios do gelo é que tem a parte mental e tem o benefício pro corpo também. Então, o gelo, o que acontece? Uma das coisas que é uma das principais, produção de gordura marrom. Já ouviu falar da gordura marrom? A gente produz gordura marrom com exposição ao frio, que ela fica muito concentrada aqui. Só que ela vem quando? Quando você se reaquece sozinho. Então, não adianta você entrar no gelo e sair pra um banho quente. Você vai perder todo esse processo de produção. É, que aí ela regula o hormônio, regula um monte de outras coisas. Tocôndria, principalmente. Então, assim, o ideal é você se reaquecer sozinho. Só que se você passar do ponto, você não vai conseguir. Então, não vai nem adiantar o banho, nem a sauna. Já que cheguei a passar do ponto, já fiquei 32 minutos. 32? 32 minutos? Fiz um laboratório. Como foi esse dia? Ah, eu fiquei lá. Aí, puta, dei uma anestesiada. Aí, me ligaram, atendi o telefone. Não sei o quê. Fiquei lá. Ah, vou ficar aqui. Liguei um som. Fiquei. Mas aí não tem... Não tem um ganho conhecido bem? Não, e eu já tá... Hã? Não tem um ganho conhecido. Não, não tem. Passou a música. Eu passei. Fui fazendo. Eu fiz uma sauninha. Aí, eu tenho o cooler que eu ponho gelo. Tem a máquina de gelo que eu encho ele. E eu tenho o freezer. Então, eu fico fazendo uns... Às vezes, choque térmico e tal. E eu fiquei lá, cara. Não tinha... Eu não conseguia desligar o chuveiro quente depois. Não tinha coragem de desligar. Porque eu tava... Não tinha sangue... Não, eu tava com tanto frio que eu não tinha coragem de desligar. É bom esse contraste? Sai do frio e vai do quente? É bom, mas assim, eu não achei tanta coisa assim. Tem muitos atletas que usam, pensando em recuperação e tal. Mas eu prefiro fazer separado. A sauna também tem milhões de benefícios aí que a gente pode ficar horas falando. Tanto quanto gelo, mas em características diferentes. Mas eu prefiro fazer os dois separados. O contraste eu faço muito pouco. Qual a diferença desse seu banho de gelo pra criosauna? Aquela sauna... Ela é muito gelada, né? Eu não tenho tanto conhecimento dela assim ainda, mas... Qual que é muito gelada? Essa, é. 170 e pouco, né? Você vai até de luva, pantufa. Eu faço uma competição. Chega a menos 170. Não pode mais que 170. A máquina desliga, mas às vezes vai um pouquinho. Então, eu já cheguei a menos 175. E você sente diferença na recuperação depois que você faz? Como é que você... Uma vez eu dormi de mau jeito e acordei com aquele, sabe? Aquele pescoço duro. Que é um horror. Pra correr, você não consegue... Pra pedalar, você fica ali... E se você vai na massagem, vai na manipulação, fica muito dolorido. Porque precisa soltar, sei lá, estalar. Eu, particularmente, eu tenho medo, danado, de estalar manipulação em pescoço. Sim. Não é uma coisa que você fala... Bom, eu... Ah, estala meu pescoço aí. Não é uma coisa que eu goste muito, mas ok. E aí, eu fui lá, eles fizeram a crioterapia local. Ah, é? É. Eu falei, não é possível. Soltou na hora. Na hora. É. Em três minutos. Soltou. Esse eu nunca fiz. Incrível. É um aparelhinho que faz local? Eu faço dois, que é a criossal, né? Que você entra, menos 170. Eu vou a menos 170. Tem gente que vai... São no máximo três minutos. Não deixa, é inegociável. Eles não... Eles não... Se você falar, eu quero ficar três minutos e meio. Não, três minutos. Você pode ficar menos. Ah, não aguentei. Mas é por isso também. Se você passar do ponto, é muito perigoso. Não, não pode. Mede pressão antes. O estresse é muito grande. Mede pressão, temperatura antes. Porque o negócio não é... O que eles falam, o negócio não é a temperatura que você vai chegar. Eu faço uma brincadeira. Ah, eu cheguei a menos 170. Aí desafio. Falo, vai lá amanhã, quero ver se você vai chegar. Entendi, é que a máquina não chega. Não é a temperatura que a máquina chega. É a variação da temperatura do seu corpo que é o gol do negócio. Entendi. Então, por exemplo, eu cheguei a menos 170 e desceu 15 graus só na temperatura do meu corpo. Eu cheguei a menos 150, mas variou 20 graus na temperatura do meu corpo. Esse aqui é o negócio. É a variação do seu corpo. Então, é como se fosse desaquecer o seu corpo. É resfriar o seu corpo. E depois todo o trabalho que o seu corpo tem de se reaquecer. Sim, que é onde vem um monte de benefício. É, tanto que eu saio, eu fico ali um pouquinho no vestiário antes de colocar roupa, de ficar... Não, eu fico ali falando, não, deixa... Que até, eles até falam, tem benefícios, dos inúmeros benefícios que tem. Dormir bem, foco, depressão, ansiedade, recuperação muscular, recuperação de doenças, de pele. Eles falam que tem também, você pede muita caloria. É, porque seu corpo precisa se reaquecer. 500 calorias em uma sessão de 3 minutos. Eu falei, não, imagina. Eu falei, não, porque o trabalho que seu corpo tem pra... Não posso também. Voltar àquela temperatura é surreal. Então, assim, não tem um... Você fazendo com uma noção, não tem um... Você fala, ih, não sei. Não, não tem contra-indicação. E é muito poderoso. E fora que ali, nos 3 minutos que você tá, a mente é muito poderosa. Eu, uma vez, eu fiquei sabendo que um jogador de MMA, um lutador de MMA, ele entrava, ele ficava ali, ó. Parado, assim, ó. Concentração máxima. Não falava nada, não falava com ninguém. Tem gente que ela coloca música. Aí você tá lá e fica aquela música. Eu já acho um saco. Aquela música que ele operou ali, eu acho um saco. Eu acho que tá conversando com ela. Então eu falo, quantas vezes já ligou a máquina hoje? Já chegou a quantos graus? Já resfriou. Porque ali eu vou prestando atenção nos números ali que ela tá falando. Que não é que esses números importam tanto, mas... Perguntando ali, fazendo... 3 minutos, passou 1 minuto. Você passa uma pergunta, ela respondeu, já passou ali 1 minuto. Então, pra mim, eu tô enganando o meu cérebro. Mas eu adoraria fazer também no estilo lutadora de MMA, que é chegar ali e ficar 3 minutos... Concentrado. Concentrado. E... Posso mudar? Quando você tá numa prova... Eu já fiz uma pergunta pra um profissional. Quando você tá numa prova de Ironman, quando você tá numa maratona... Você já comeu maratona? Pura? Pura, não. Não, é muito engraçado isso. Eu já fiz essa pergunta pra inúmeros. Você já comeu maratona? Não, ninguém comeu uma maratona pura, né? Então tá lá, você tá ali na maratona do Ironman, né? Ali no... Pó da... Né? Você tá ali morto. Qual que é o seu pensamento? O que que você... O que que vem na sua cabeça? Vem alguma coisa? Então, eu... Acho que a pior, assim... De sensação que eu tive foi agora na África. Eu... Acho que me perguntaram até hoje no treino que um amigo meu tava comigo. Ele perguntou sobre a maratona da África. Porque, assim, depois da bike... A bike na África, especificamente, o chão trepida muito. Porque não tem buraco, mas ele é um piso muito ruim. Então eu sofri muito. E aí na hora de correr, chegou no 38 da maratona. Eu meio que desliguei, assim. Não lembro muito do 38 até quase o 40, assim. Corri na contramão. Aonde passava a bike. Porque é meio que dividida, assim. Ainda tinha gente chegando de bike. Mó perigo. É... Mas, cara, é muito essa sensação do gelo de matar um segundo de cada vez, sabe? Meu... Eu não fico pensando... Quando eu tô no começo da maratona, se eu começar a pensar no final dela... Falta o 41. Nossa, aí desiste logo. Não, mas olha só. Do gelo é uma coisa muito rápida. É uma coisa rápida. Então você fala... Mas acho que ele... O gelo, você tá ali... Na maratona não dá pra você usar a estratégia do gelo. Porque se você usar a estratégia do gelo na maratona, você... Então, mas eu fico pensando muito no momento ali. Uma coisa que eu faço muito, não só na maratona, mas na prova inteira, é ficar dividindo em... Puta, eu tô a 30 e poucos por hora. Se eu ficar mais meia hora aqui, beleza. Passou mais 10 minutos, aí eu fico fazendo a conta. Quando eu vou chegar, beleza. Se eu chegar, se eu fizer a corrida em 3 horas e 10, 3 horas e 20, sabe assim? Fico fazendo um monte de conta, dividindo. Não, bloquinhos, eu também conto. Caso Bahia, nossa. Fico fazendo matemática na cabeça. Eu sou... Eu formei administração de empresas também. E aí eu falo, nossa, eu uso toda aquela... Aquela conta, aquela matemática ali que eu aprendi na faculdade. Os watts. Puta, se eu tô na média de tanto, se eu continuar assim, eu vou terminar em tanto. Eu tinha que ficar... Não, e as contas? Quatro blo... Não, não é ali? Quatro bloquinhos... Maratona. Quatro bloquinhos de 10,5. Aí você tá ali no... Ah, mas isso é uma coisa que eu acabei fazendo até nos meus treinos pra esse último... Isso é incrível. É, tipo, sei lá, blocos de 7, aí anda no posto de hidratação. É uma vez... Só fico pensando no bloco. Vou acabar esse bloco, eu vou andar. Um amigo foi e falou, nossa, eu vou correr uma meia maratona. O que que eu faço? Eu falei, vou correr uma meia maratona. Uns três bloquinhos de 7. O primeiro bloquinho, os primeiros 7K, você vai se aquecer. O segundo bloquinho, você vai administrar. Administrar, você vai ali no seu 7km, você vai administrar aquele tempo, aquele 7K, pensando tô bem, tô mal, poderia ter ido um pouco mais, e aí você vai ter o resultado final pros últimos 7, que você vai socar o pau, você vai administrar muito, você vai fazer progressivo, regressivo, agressivo, sei lá, o que que você vai fazer? Ele falou, Daniela, parecia que era você, uma hora eu até achei que eu tava ficando meio louco, parecia que era você ali, do lado, falando, porque funcionou. Eu falei, mas isso funciona demais, pra mim eu saio. Não, e fora que eu começo assim, é muito maluco o pensamento do atleta de Endurance. Quatro bloquinhos de 10,5. Aí você tá no quilômetro 8, você já tá, você já se perdeu no bloquinho. Aí você começa, não, eu já fiz um oitavo de... Aí você começa a fazer umas coisas, você fala, gente, se alguém estivesse escutando isso daqui, eu falo, nossa, que nível de... Eu divido assim também. Eu saio da conta, às vezes, e vou, e piro. Imagino, tipo, tô ganhando Grammy Latino de música, e eu nem sei cantar, e começo, vejo a cerimônia, recebo a estatueta, sabe umas coisas que você fala, gente, você não entra numa... Entra numa direção, mas eu fico muito mais dividindo, assim, dividindo em blocos. Não, mas então, mas tem hora que eu dividir demais, se você fica muito na divisão, fica um oitavo, aí um sétimo, às vezes, tipo, do oitavo você tem que ir pro metade. É, às vezes, acho que depende um pouco da prova também, se tiver, puta, gente da categoria que eu sei, tô brigando por uma vaga, eu fico de olho nos caras, aí muda um pouco o pensamento, assim, aí eu fico muito mais na caça do cara. Mas o triatlon é muito mais competitivo, porque o triatlon tá ali, você tá correndo, tem um número do cara na perna da sua categoria... É, aí você vai tentando enxergar... É, o triatlon, o triatlon, a dinâmica do triatlon, ela instiga muito mais o ambiente competitivo. Não é que você já começa o número ali na perna atrás, o número no braço, o número na toca, a cor da toca, cor da toca da minha categoria, cor... Na maratona, você não tem ideia, você não tem noção, que horas que ela goa, onde que é, que categoria, assim, é muita gente, sei lá, já correi maratona que são 40 mil pessoas. É, eu quero correr uma maratona, só uma maratona. Então, tem que correr uma maratona. Tem que correr uma maratona, tem que correr uma maratona. Tem vontade de fazer outra, André? Já correu? Outra ainda não bateu. Eu vendo aqui você, essa questão de separar os blocos em outra, não dá. Não dá, não dá. Por isso que eu não quero fazer outra, porque a gente trabalha com separação de blocos. A gente pega muita subida, muito acúmulo, né? Então, assim, às vezes você pega trechos que você vai ter, você vai andar seis quilômetros em uma hora, em duas horas. Porque aí você fala assim, não, vou fazer esse bloco aqui de, sei lá, sete quilômetros. Às vezes vai duas horas e meia. É, não, não dá. Eu fiz uma vez uma meia maratona com altimetria, é muito diferente do que a gente tá acostumado. Nossa, eu sou uma perrengue da minha vida agora, eu fui pra, veio no Mountain Games, que a GoPro me convidou, cheguei lá, beleza. Aí tinha uma prova de, eu olhando as provas assim, fui me escrevendo um monte de coisa. Aí tinha uma lá, puta, eu falei, só tem prova curta, meu. Aí tinha uma lá, trail run, 20 quilômetros. Falei, nossa, essa mesmo, vou fazer. Era a última, já tinha até uma galera indo embora. Cara, fiz a prova, eu nunca fiquei tão dolorido na minha vida. Muita curva. Juro, eu perdi. Tinha, puta, posso falar besteira, tinha acho que mil e trezentos. É bastante. Não, o problema é descida, né? É. O problema não era subida. Subida da vacunação, descida dói o joelho. Nossa. Freada, descida. Fiquei tudo dolorido, perdi tipo 3, 4 dias de treino. Fiquei, não, foi péssimo. Não, descida não dá, descida dói muito. E tinha 10 e 20, eu falei, não, vou fazer de 20. Lógico, já tô aqui. Já tô aqui, já tô aqui. Porque se tu vai no 10, tu pode. Não, e muito difícil eu sentir dor durante o treino. Normalmente fica dolorido depois. Eu já tava dolorido no meio da corrida. Mas é bom que você tá acostumado, né? Saiu um pouco. Não, usei músculo que eu nunca usei na vida, eu acho. É, total. Fiquei muito dolorido. Fui uma aula de yoga, travou as costas, travou a lombar. Eu falei, sabe, o teatro tá muito acostumado, assim, tinha aquela dor na lombar. Você sai ali da posição da bike e vai correr. Empena total. Uma aula de yoga. Olha, mas empena a lombar, pra mim, né? Porque aí quem vê yoga vai falar, imagina, fez mal feito, não fez direito, fez sem... Sim, mas eu tô falando de estar acostumado. A professora de yoga, a atleta de yoga ali vai falar, imagina. O ruim é você estar naquela posição da bike, subir, mas a gente condiciona o corpo da gente pra fazer aquilo e o corpo vai. Condiciona a mente pro gelo e o corpo vai. Ai, você ficou 32 minutos? Não, eu fiquei, fui ficando. Mas você tá falando disso, eu vim do crossfit, então eu levantava peso, sei o que é levantar peso. Aí comecei a treinar triatlo, perdi 20 e poucos quilos de músculo. E continuei fazendo meu fortalecimento. Aí um tempo eu fui pra Boulder, fiquei, acho que sei lá, um mês lá, voltei e voltei pro fortalecimento. Nossa, fiquei destruído também. Você fez pra perder tanto, porque você perdeu massa, né? Perdi massa, perdi massa. Perde tudo. É só de mudar o estímulo. O gasto, o calor, a ativação de fibra. É, o dia eu acho que é mudar o estímulo, assim, agora foi muito rápido os primeiros 10, aí os outros 10 demorou, vai mais do que o dobro do que o tempo. Quantos quilos você perdeu? Total, até agora uns 26. 25, 26 quilos. Chega uma hora que empaca, né? Então, agora tá segurando. Agora fica mais aquela eficiência do seu corpo, mais orgânico. Mas agora eu sinto que vai mudando, vou perdendo de pouquinho, sei lá, cada um mês eu perco um quilo, um quilo e pouco, perto de prova, né? Pede prova, depois ganha. Aí depois ganha de novo. É. Mas segura, né? Muito músculo. Segura. E quando é que foi que você teve esse divisor de águas de inserir a crioterapia, a imersão no banho de água gelada? Quando você falou assim, você caiu esse pensamento assim, pô, eu tenho que fazer isso constantemente e frequentemente? Qual que foi essa... Cara, eu acho que foi um mix de coisas, assim. O lance do gelo ser um desafio mental, físico, é difícil de ficar ali e tal. Isso me faz querer, às vezes, ficar um pouquinho mais e tal, mas ele vicia um pouco, porque ele libera adrenalina, libera dopamina e isso te vicia. Tem estudos com o cérebro de caras que são viciados em cocaína e o cara que faz a imersão no gelo. Ele é exatamente igual na liberação de dopamina, só que o... Óbvio que o cocaína, droga, dá um pico e o gelo, ele te dá um pico na hora, só que ele sustenta pelo menos 3, 4 horas. Mais linear. É, então você consegue levar isso pro seu dia. Até, pô, um horário, eu não faço ele, esse horário, jamais eu chegar agora, eu vou fazer uma imersão no gelo, esse horário. Você fica... Não, porque eu não vou dormir mal, não vou dormir bem. No começo eu fazia, já cheguei a... Já fiz, já errei muito no gelo também de fazer e, pô, não consegui dormir direito, ficar embaixo da coberta com frio e não, sabe, não consegui me esquentar. Mas, como ele te ativa, tanto que o Huberman fala muito, se você for fazer sauna, deixa eu fazer pro final do, né, da metade do dia pro final da noite. Sim, gelo no começo e sauna na noite. Agora, se você quiser fazer um choque térmico ou se você quiser usar os dois, assim, durante o dia, se for na parte da manhã, termina com gelo, se for na parte da tarde, termina com a sauna, porque a sauna já te dá uma baixada também. O banho gelado é sempre a primeira coisa do dia, o banho ventinho pra dormir. Tem um protocolo que eu gosto de fazer, três a quatro vezes na semana, e dormir já deixo tudo pronto pro dia seguinte ali, beleza, amanhã eu vou acordar, apertar a água ali pra esquentar, vou direto pro, só escovo o dente desse, vou direto pro gelo, fico meus dois a quatro minutos, aí eu saio, tomo meu café e vou pro meu dia. E quando você não faz, sente muita diferença, André? Cara, sinto a diferença de não ter feito, não que, tipo, nossa, devia ter feito, sabe assim, mas eu uso como um instrumento muito pra reunião, pra treinos, pra, putz, já é o segundo ou terceiro treino do dia, tô meio mole, sabe quando você tá meio, putz, vamos lá, tem que fazer esse treino. Cara, tomar um banho gelado, você não precisa ter uma banheira de gelo, você não precisa ter um monte de coisa. Só de você entrar no chuveiro e, putz, tem uma reunião importante, tem um podcast pra gravar, tem alguma coisa, toma um banho gelado, eu garanto que vocês vão sentir a diferença. Não, garanto que você vai sentir a diferença. Pré-treino, assim, o gelo pré-treino eu não acho que é tão recomendado, mas um banho gelado, eu acho que ele vai te dar uma ativada, assim, vai fazer você acordar. Dica boa, hein? Então, assim, aquela reunião, aquele... Não, reunião, com certeza. Aquele treino, aquele encontro, banho gelado. Eu quero que você me fale um pouquinho mais o que você aprendeu com o Joey Dispenza. Joey Dispenza. Sapienza é maravilhoso. Joey Dispenza. Joey Dispenza, cara, eu sou muito fã desse cara, tem também muito conteúdo dele, assim, que dá pra gente aprofundar, mas... Ele é o quê? Começando, assim, ele é neurocientista, ele é um neurocientista americano, era triatleta amador também, só fazia umas provas, é. A história dele, assim, que ele conta em vários livros dele, é... Caiu de bike, numa prova, acho que na Califórnia, quebrou uma das vértebras, o médico queria operar ele, era uma operação super séria, ele tinha que operar pra voltar a andar, se ele não operasse, a chance de ele não voltar a andar era muito grande e tal, e assim, ele sempre, além de ser neurocientista, ele sempre foi um cara diferente, assim, sempre... Você ter noção com, sei lá, 11, 12 anos, ele quando tinha febre, o barato dele era se cobrir e ficar delirando no... é, meio que... ele é um cara, e assim, além de ser muito crânio, ele é um cara que... Imagina, com 11 anos, você entra no quarto, tem o seu filho de 11 anos ali, tipo, delirando na febre. Não, ele é um cara que, enfim, um cara diferenciado. Aí, é, pesquisador mesmo. Aí ele, na época, ele ligou pra um amigo, falou, não vou operar, vou sair daqui, já acompanhei vários casos aí de pessoas que estudou, né, vários casos de pessoas que se curaram em milagres, e ele falou, cara, eu vou fazer as milagres, ele já é um cara que se aprofundava muito em meditação e respiração, e ele sabia exatamente o caminho que o corpo dele precisaria fazer, a vértebra, o que que tinha acontecido, tal, e ele falou que nas respirações, ele fazia todo um lance de respiração e reconstruía essa vértebra dele, aí começou a se imaginar colocando tênis, voltando a andar, voltando a correr, não sei o que, hoje em dia ele é um cara normal, e aí ele falou, cara, eu preciso criar um caminho pra tudo isso pras pessoas, eu preciso mapear isso. Eu fiz um curso desse com uma portuguesa, que é muito maluco, você imagina a cura, não, e é através de respiração, e assim, o nosso corpo é muito, é muito mais poderoso que a gente imagina. Porque a gente sabe muito pouco sobre a poder da mente. Sabe muito pouco sobre a poder da mente. Eu fiz um curso de autocura, uma portuguesa, que era uma coisa muito maluco. Só que ele tá mapeando, não é que ele só tá dando exemplos e provas, ele tá mapeando isso com a neurociência. Tá crescendo muito, assim, o evento que eu fui agora... Produzindo conteúdo, produzindo big data... É, o evento que a gente foi agora tinha uns 59 países e 2 mil pessoas, e assim, as medicinas, as meditações e as respirações, tudo, uma pessoa, o grupo influencia também. Então é por isso que ele coloca muita gente junto. É uma semana de imersão mesmo, então a gente acorda às 6 da manhã e começa, 6 da manhã, às 8 da noite, entre respirações, meditações e conteúdo. Exausto, no final do dia. Não, é, você não fica exausto porque a respiração e a meditação te jogam pra cima, cara. Tanto que, assim, eu fui pra lá e foi em Denver, 3 horas antes. Então a gente acorda às 6 da manhã lá, era 3 horas da manhã aqui, ou ao contrário. Não, 3 horas da manhã lá, já eram 6 horas da manhã aqui. E eu falei, cara, não vou ficar sem treinar, né, vou fazer alguma coisa. 3 horas da manhã eu tava na academia, 3, 3 e meia, aí eu treinava 1 hora e meia, tal, aí eu tomava o café, ia pro evento. Nessa semana, foi a semana que eu mais corri na minha vida, porque eu não podia pedalar muito, nem nadar, corri cento e poucos quilômetros. Mas, cara, eu dormia, acabava o evento às 8, 8 e 40, 9 horas eu tava dormindo, então eu não dormia tanto, assim, mas o lance da respiração e da meditação me ajudava a me recuperar também. Então, assim, e aí o que a gente faz no evento, eu e a Raíssa, minha esposa, a gente explica muito todo esse conceito do George Spencer junto com o Inhofe, aí a gente uniu as respirações dele, que os dois têm esse lance de respiração, tanto o Inhofe quanto o George Spencer, e a gente uniu essas duas técnicas, então a gente passa, primeiro, um pouco do que a gente faz lá em uma semana, a gente passa em casa pra galera, então uma hora antes de explicação, uns 40 minutos de respiração, aí o gelo é só a cereja do bolo, assim, é só o finalzinho e depois a gente faz um café. Mas nessa, o que que ele fala? Ele fala essa coisa da cura com a meditação, a respiração, o que que é? É assim, é bem complexo, mas assim, o nosso, a gente vibra, a gente tem o cérebro, né, tem várias ondas, gama, alfa, delta, e a gente consegue navegar entre elas, só que pra você acessar elas, você precisa, pensa no sono REM, pra gente chegar no sono REM, quantas horas você precisa de sono profundo? É sempre um... É, você precisa de, você precisa estar respirando, você ninguém dorme respirando ofegante, você dorme respirando tranquilo, então essa respiração vai te colocar no estado de sono REM, que o sono REM é o que? É onde você tem uma recuperação, só que você fica pouco tempo e já sai. Tem meditadores avançados que, se você colocar um relógio, um anel que mede, ele vai medir que você entrou no sono REM, só que você tava acordado meditando. Como é que você faz isso? Entendeu? É um pouco do lance dele. Como é que você faz pra... Não, mas aí ele aprendeu a respiração que o anel vai captar, como se você estivesse no sono REM. Então, não é que ele aprendeu, ele... Todo mundo tem esse... Não. Você não precisa ser um Buda, você não precisa ser um cara... Não, mas por exemplo, esse anel, né, que eu uso, que eu tenho também, você coloca. Então, o anel, a hora que você vai, tá lá à noite, tem a nota, tem tal... Sim, sono profundo, readiness, tudo. Quando eu faço, ele mede como se eu tivesse dormido. Só que eu tava acordado ali, ou seja, o meu corpo tava se recuperando, e eu tava acordado meditando. Só que isso é um treino. O cérebro é como se fosse um músculo, você tem que treinar ele também. A gente treina, a gente tá acostumado muito a treinar só físico. Mas você tá tendo benefício do sono REM, ou você só tá enganando o seu aplicativo, o seu mostrador, o seu anel, e você tá naquele estado pela sua respiração? Não, você tem o benefício e ele comprova isso com dados, com exemplos de pessoas. Qual o dado que ele sabe que você descansou, que é o do sono REM? Eu tenho que tomar até um pouco de cuidado aqui, assim, pra... Eu acabei de voltar de lá, assim, então tem muita coisa que você vê acontecendo lá, que, cara, cura de doenças, assim, o cara não tem mais pra onde correr. Câncer terminal, o cara na cadeira de rodas há 5, 10 anos. E, meu, juro por Deus, juro pra vocês, o cara levantou. Assim, não é que ele levantou e saiu correndo, mas um cara levantou da cadeira de rodas. Não é que também ele tinha uma doença degenerativa, doença autoimune e tal. O cara se curou. E ele tem dados disso, assim, no começo, né, quando ele começou a fazer isso, sei lá, 15, 20 anos atrás, tinha muita gente cair em cima dele, falando um monte de coisa dele. Hoje em dia, hoje em dia tem uma comunidade de cientistas estudando ele, estudando essa galera. E a galera... Por meio da respiração? Por meio da... Por meio da respiração e, puta, cara, é muito mais complexo, assim, ele passa, a gente passa na imersão... É multistrutural, digamos, as condutas... Mas, assim, ele fala que se a gente é tão poderoso pra fazer essas doenças acontecerem, porque é tudo câncer, a gente que causa isso. Óbvio, tem vários efeitos externos que contribuem, mas é o estresse, cara. É o estresse que causa, que dá o gatilho. Então, se a gente é tão poderoso em fazer essas doenças aparecerem, a gente... Como é que a gente faz o caminho contrário? Ele tá mapeando esse caminho contrário, só que esse caminho contrário, o que você tem que fazer? O estresse não é de uma noite pro dia, puta, tive um estresse e vou ter uma doença. É estresse em cima de estresse. Então, você tá criando um caminho. É a mesma coisa inversa, você tem que ir criando um caminho no seu corpo em que você vai abrindo um outro horizonte que, assim... A gente não tá acostumado. A hora que juntar isso com a medicina, vai mudar... Já tá mudando muita coisa, entendeu? Então, é... É uma coisa que ele bate muito na tecla, é... A gente cria esse caminho pro lado ruim. Como a gente cria o outro caminho? E ele tá mapeando como que é esse caminho e tá ensinando pras pessoas isso. Como funciona pra ele, como tá funcionando pra um monte de exemplos que tá mostrando ali em data, em pesquisa. Não é simplesmente falar, ah, isso funciona. Não, o cara é neurocientista. O negócio tá ali em dados. Pra você ter noção, um andar do hotel que a gente fica, tem lá, é, coleta de sangue, coleta de lágrima, coleta de saliva, eletroencefalograma, que vai medindo pra gente, pra eles terem... Mensurar. Tudo documentado. Porque é naquele ambiente que, assim, pra você ter noção, tem três sessões de meditação que são as mais fortes, assim, que junta todo mundo e tal. Nesse dia, é normal. Em todo lugar que ele roda o mundo, desregular a luz, desregular som. E ele tem os medidores de energia ali, no local. É tão forte a energia do salão, naquele momento, de duas mil pessoas juntas, que é normal desregular tudo. É muito louco, assim. É muito louco. Energia. A gente tá emitindo energia o tempo inteiro. E, assim, não sei se vocês sabem, mas, assim, no coração tem neurônio. E é mensurável isso. O negócio de chegar, ah, eu vou no trabalho, não gosto muito daquela pessoa, me sinto meio... É real, porque você sente mesmo. Isso é uma coisa, é um campo. A gente tem um campo, e esse campo, ele é mensurável. E não só humanos. Tem estudos feitos em plantas, em árvores que são muito interessantes, que eles fazem o seguinte. Eles fazem essa análise, só que por emissão de calor, de cor, né? Por conta da temperatura das plantas. E eles fizeram a seguinte experiência. Eles pegaram um ser humano, um indivíduo X, pra bater nessas folhas dessas plantas. Bateu, 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 e fez essa análise de cor. Passados um tempo, eles pegaram essa mesma pessoa e botaram próximo às plantas. Essas plantas começaram a mudar de cor, porque elas sabiam que era um agressor. É. Essas experiências da água também, já viu? Da água, só de você falar. É, nós somos a água. Você sempre vai ter aquele que fala, não, não acredito, sou cético. Tem o mais espiritualizado, o menos. Eu já até tenho uma coisa que não é questão de acreditar ou não acreditar. Não existe, mas tem o mais espiritualizado e o menos. Você não acredita nisso e tal, beleza. Então, olha esse estudo aqui, esses dois casos aqui. Não tem muito, sabe? Ele tem dados ali. Por isso que ele tá pegando o dado da galera, pra poder realmente mapear. Ele é muito daquela, assim, ele é responsável pelo que ele fala, não pelo que o outro ouve. Sim. Aí cai muito nesse embaixo, né? E ele fica zero pregando alguma coisa, de falando... Não, eu falo, cara... Nem é o que ele quer, né? Be your own hero, ele fala. Seja o seu próprio herói. É você que vai fazer isso aqui, não sou eu. Eu tô te passando o que tá dando certo aqui pra mim, que deu certo pra galera. Se quiser seguir... Mas é isso, você passa a experiência do gelo. É isso. Ai, não quero porque eu não gosto, porque eu sinto frio, porque eu não acredito. É isso. Eu não quero que você acredite, né? Exato. Existe uma corrente da meditação. Eu já fiz curso, já li livro, do poder da meditação, que sim, é uma coisa verdadeira. Não é, ai, meu Deus, um negócio... Não, é verdadeira. Mas tem gente que fala, como meditação, vamos... E assim, especificamente no Brasil, você usar o nome meditação ainda tem um... Uma coisa meio de misticismo. Ainda tem um negócio... É, tá físico. Fora do Brasil, já não tá mais assim. Porque faz muita diferença. O tanto de... Não sei se vocês conhecem em Nova York, tem um lugar que se chama Remedy Place. Uma galera, um monte de empresário lá na Times Square, os caras vão, fazem a sauna, o banho de gelo deles e vão trabalhar. A primeira vez que eu fiz pediatria, a terapia foi em Nova York. É, amei. O próprio John Kabazin, que foi o criador do método do MBI, que é o Mindfulness Based Intervention, que é você fazer tratamentos paliativos usando a prática meditativa, a prática da meditação. E tem muito estudo que eles fazem, sendo alineados com obesos, com ex-addicteds, com ex-viciados, com pessoas com doenças terminais. E eles fazem as intervenções usando a alopatia. E a alopatia mais a meditação, que é o Mindfulness Based Intervention, que é a intervenção com a integração da meditação. E aí eles padronizam esses protocolos da intervenção com Mindfulness, de encontros duas a três vezes por semana, cinco a dez minutos por sessão. E ao final de um lapso temporal X, eles avaliam a melhora com questionários que trazem o seu score de felicidade, seu score de depressão, seu score de qualidade de sono. E alguns marcadores químicos e nos indivíduos com obesidade e sobrepeso, essa evolução no peso. E eles notam que quase que cem por cento dos indivíduos que estavam nesses grupos com intervenção baseada no Mindfulness, evoluíram estatísticamente e significativamente quando controlados os outros grupos. Então, é dado científico também, essa questão da meditação. Lê um livro que chama Limite Zero, que é da... Sabe a meditação Roponopono? Sei, já ouviu falar mais um... É, também? Já tinha ouvido falar, Roponopono... É do Havaí. É do Havaí. Mas tem muito a ver com isso que você tá... Eu já ouvi esse nome em algum lugar, eu vou até... Ele fala, nesse livro ele fala dessas salas que eles fazem, essas reuniões, dessas salas que eles fazem, essas meditações, que é aquela coisa, quebra a cadeira, que você fala... Mas tem umas coisas, tem uma energia muito grande. E esse livro é um livro muito interessante. Essa meditação do Roponopono é uma coisa que você faz à distância. Esse cara que fez essa meditação no Havaí tinha um hospital psiquiátrico, de uma prisão psiquiátrica. Então era onde, sabe, o cara que matou o outro e aí... Um ambiente muito hostil. Prova que é uma coisa mental, então ele vai pra esse hospital. Ou seja, um hospital de pessoas, de delinquentes psiquiátricos, você pode esperar, né? É quase imprevisível. Então, as pessoas trabalhavam lá... A rotatividade era de três meses. Começava a trabalhar lá, três meses depois a pessoa ia embora. Era um nível que você andava na parede, assim, você não dava as costas pra ninguém. E era um lugar, por exemplo, não tinha uma planta, porque a planta murchava. E esse cara, ele começou a fazer... Joe Vitale, eu acho, não me lembro... Implantar, implantar essa... A meditação de cura. Então ele tava lá na casa dele, sei lá onde, e ele fez essa meditação... À distância. À distância, o Roponopono, para esse hospital psiquiátrico. E é comprovado. Sim. Tem lá o comprovado. As pessoas, olha, mudavam os funcionários a cada três meses. Agora tem gente que tá lá há dois anos. Mudou o nível de delinquência lá dentro. Tem muito isso. Tem um grupo que se reúne desse pessoal do Joe Spence, que faz cura à distância. Tem no mundo inteiro. É muito legal. E tem uma sessão de meditação que é muito legal, que é uma das que eu mais gosto, assim. Chama Walk Meditation. Walk. Walk Meditation, que é andando mesmo. Então você começa... É uma meditação de mais ou menos uma hora e dez, uma hora e vinte. Tem várias, na verdade. Mas todo evento tem umas três ou quatro sessões dessas. E esse é o segundo evento que a gente vai. O primeiro foi no México. Começava, tipo, cinco e meia da manhã. Escuro ainda. Aí ele manda, se todo mundo levar um fone, você baixa um aplicativo, né? Tem várias meditações no aplicativo. Ele fala, amanhã, seis da manhã, todo mundo na praia. Pensa lá no México. Mil e oitocentos pessoas numa prainha do hotel. Minúscula. Minúscula. Todo mundo junto. Ele fala, eu quero que vocês deem play na meditação. Todo mundo ao mesmo tempo. Quinze pra seis da manhã. E aí ele vai guiando. É uma meditação guiada e tal. É muito mais pra você. É, um negócio... Sincro, né? É, pra você. Aí ele falando. Aí você comece de olho fechado, de repente você abre o olho, a bola do sol nascendo assim, ó, no mar. É muito louco essa meditação. Aí ele manda você andar, ele manda você parar. É muito legal, assim. Essa é uma das mais legais. E é muito... Tem várias, assim. Tem essas de cura. Tem meditação pensando em visualização do que você quer pro futuro. Tem várias coisas. Porque você realmente acaba atraindo aquilo que você vai vivendo. Você sempre teve, assim. É muito legal. Eu fiz um curso de autocura com uma portuguesa e era um curso você cura, você adoece, aquela coisa. Eu fui esquiar. Sei lá, eu cortei uma unha. Eu tive uma inflamação na unha. Eu cortei, tirei uma coisinha assim. Esqueci o nome do negócio que eu tive. Meu dedo começou a inchar, 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 inchar. Mas era um negócio que eu não... E eu tava... Imagina que no calor seria insuportável. No frio ainda tem uma ação ali, né? O frio é... Sim, analgesia. Analgesia e... Esqueci o nome. E meu dedo ficou desse tamanho. Eu falei, não tô aguentando. Chegou um dia, à noite. Eu falei, eu não tô aguentando. Sabia o que fazer mais. É um negócio no dedo, é uma besteira. Mas eu não estou aguentando. E a gente tem um limiar. Atleta de Endurance tem um limiar de doque alto. Então eu falei, se eu não tô aguentando, eu quero ir. Quem disse que na estação de ski que eu tava tinha um hospital? Não tinha. Eu tive que ir na cidade vizinha. Beleza. Duas horas de cá. Cheguei no hospital. A mulher falou, você vai ter que ficar internado em observação. Eu vou ter que abrir o dedo. Eu falei... Falei, não. Falei, não. Abre o dedo e eu vou embora pra minha casa. Se der alguma coisa, eu volto. Não, não, não. E aí, antes... Antes de eu falar, não, eu vou pra cidade vizinha pra... Fiquei lá na meditação. Mas eu não conseguia concentrar. Porque eu tava num nível de dor. Então eu falava, gente, eu acabei de fazer o curso. Eu acabei de aprender. Eu vou colocar ali, eu vou fazer, eu vou pra lá. Mas com o dedo desse tamanho... Eu falei, não, não, não. Aí vamos... É, o lance é que... Eu acho que uma coisa que você tem que... É o que eu falei. Uma coisa... Você vai sentir a diferença. É igual o gelo. É igual você tomar um café, um super coffee. Você vai sentir a diferença. Se você fizer, se você sentar a bunda ali, 5, 10 minutos do seu dia pra fazer uma respiração, uma meditação. Vem de vários lugares, assim, os benefícios. Só de você acalmar seu corpo, você já vai começar, já vai ter um dia diferente. Você vai ter uma... Se você fizer todos os dias, você vai ter uma semana diferente. E no final das contas, vai acabar mudando a sua vida. Você conhece as Blue Zones, André? Já vou falar? As Blue Zones? As zonas azuis? Já vou falar. É, que são cinco regiões do mundo onde tem maior número de longevos e centenários. E são regiões que não tem nada a ver entre si, que não se conversam. Que é Okinawa, no Japão, Sardê, na Itália, uma ilha na Grécia, uma ilha na Costa Rica e uma região da Califórnia. E aí são essas cinco regiões do mundo, que tem maior número de centenários e pessoas longevas. E os pesquisadores, cientistas, olharam e falaram assim, por quê? E começou a se estudar essas Blue Zones. E aí eles viram que tinham nove pilares essenciais que se comunicavam entre essas regiões. E um deles era o Slow Down, que é exatamente o aterramento. E hoje, quem que pratica, que tira um momento, um período do dia pra... Cara, a gente... É o que você falou, sentar cinco minutos e aterrar. É isso. É só, assim, tem vários benefícios. Você pode trazer um monte de coisas, você pode criar vários caminhos pra vários lados. Mas a meditação, o que é uma meditação? O que é meditação pra você? Tipo, é... Cara, pra mim é... Beleza, eu tô ali, eu vou sentar, eu vou fazer meditação. Seja ela com uma música, seja ela guiada, seja ela no silêncio. Vai vir... Não tem esse... Pra mim, não existe negócio de, ah, não vou pensar em nada. Vai vir pensamento, vai vir um monte de coisa, eu preciso absorver ele. Beleza, ele vai ficar ali. O que que acontece? Se a gente tá aqui, vem outros pensamentos aqui. Você tá treinando, mais uma vez. Você tá treinando o seu cérebro a não se apegar a coisas que você não tem. Quando você tá falando e vem, entra o seu pensamento. É isso. Você fala, aqui eu tava falando. O desse eu tenho com você, né? Numa plena atividade. É isso. E você sempre tem esse estilo de vida saudável? E que momento que você foi empilhando, empilhando, empilhando pilares? Mas, por esse lado de meditação mental, começou com o gelo especificamente, com o Inhofe, há um tempo atrás. Mas de esporte sempre, cara. Assim, nem lembro quando eu não fazia alguma coisa. Cara, eu preciso ter um equilíbrio entre esporte, família e o trabalho, assim. Eu acho que se eu... Puta, quer ser um triatleta profissional? Cara, se eu tiver nível daqui uns dois, três anos de viver um ano de profissional, não sei se eu iria, sabe? Porque o equilíbrio é o que me dá o prazer, assim. De tá bem no trabalho, tá bem com a minha família e tá bem no esporte. Se eu falar, puta, eu só vou treinar porque eu quero ir muito bem nesse Ironman e vou dar uma segurada no resto. Eu acho que eu não vou ser tão feliz, sabe? Então, acho que o ser saudável hoje em dia, pra mim, é ter esse equilíbrio entre esses três pontos aí. O equilíbrio das coisas que importam pra você, né? É, coisas que importam pra mim. Tem gente que fala, não, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro e não importa se eu vou tacar barriga assim. Uma coisa que é engraçada, porque até o Joe Spins, eu lembrei agora que você falou que o Joe Spins fala muito nos eventos, ele falou, cara, você pode... comer sua carne vermelha, você pode comer seu tofu, você pode comer o que você quiser. Agora, quando você colocar ele pra dentro, que você ficar vibrando em cima disso, é o que também vai determinar. Então, não adianta só você fazer um... Ah, você é vegano e sai xingando todo mundo, sai estressado por aí. Um vegano insadão. O que adianta você? Então, assim, eu acho que eu equilibrio as coisas. Chocolatinho e vibra com o chocolatinho. Mas é verdade. Eu como chocolate, eles brincam e falam assim, caloria é igual, só pega em quem acredita. Posso falar igual, o que que é? Ah, eu como meu chocolatinho. Não é que eu como e falo, nossa, você me pergunta, você come um chocolate todo dia, você já olhou quantas calorias tem nele? Não. Porque eu vou ficar lá vibrando naquelas calorias entrando em mim. Eu não tô vibrando que tá entrando no chocolate que tá saindo uma alegria, que eu tô feliz da vida. É isso, é o... Coisa do... Você fazer o que você gosta. E às vezes é isso. Ah, não, não. É meio clichê, né? Mas é... É meio clichê, mas é... É muito difícil fazer o que você gosta. A gente muitas vezes pensa que é filosófico, que... Mas quando você para pra pensar assim, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Você tem que ter muita personalidade. Tem uma frase do... Que o Adriano, o imperador, quando ele retornou da Itália, que ele jogou o prazer e falou eu não quero mais, que numa matéria, numa reportagem dele, me tocou que ele falou assim, tem que ter muita coragem pra ser feliz. Que cai muito nisso. De você realmente viver sua verdade, cumprir com o seu propósito, com o que é... Pô, comer chocolate pra mim me faz bem, me é saudável, eu vou comer. Independente do que nos é imposto. Que não é tão saudável. Eu acho que é saber identificar também. E ver a nossa verdade, de forma legítima. Mas olha só, e você não vai ser feliz o tempo inteiro? É. Tem que ter muita coragem pra ser feliz e você não vai ser feliz o tempo inteiro. Porque o mundo de hoje tem muita comparação, né? Não, o cara é feliz porque ele faz isso, eu vou fazer também. Não, e tem a rede social perfeita. O que é a felicidade pra mim? Quem que se faz essa pergunta com frequência? E tem a rede social perfeita. Então você acha que sua vida tá feliz e você olha a vida do fulano ali, na rede social você fala, nossa. É uma das coisas que eu mais, pô, beleza, eu gosto muito de acordar cedo, porque eu gosto daquele momento. É um dos momentos que eu mais gosto, entre 4 e meia e 5 e meia da manhã. Às vezes eu e a Raíssa a gente acorda pra tomar um café junto e é um momento que ninguém me manda mensagem, eu não vou responder ninguém, eu tô ali. Só que, cara, funciona pra mim. E eu gosto muito de falar isso, aproveitar que a gente tá num podcast e não é porque funciona pra mim que tem que, você vai ser feliz se acordar 4 e meia, você é um cara mais saudável que você tá acordando 4 e meia da manhã. Não. Não, tem gente que funciona à noite. Funciona pra mim, vocês funcionam pra você. Eu me lembro que o Jô Soares, ele ficava acordado até as 6 horas da manhã, porque à noite ele era criativo, ele escrevia, ele... Era o horário dele, o momento dele. É o que... Onde ele funcionava, você tem que fazer o que... Você tem que fazer o que funciona. Eu sei que o que funciona pra mim, eu preciso ter desconfortos de certo, certo tempo. Um treino... Hoje eu fui pra Romero e fiz 5 horas, 6 tira-saias. Não, é o desconforto... Mas agora eu tô bem porque eu fiz o treino. Porque você fez, é, total. Então assim, o gelo, mesma coisa. A respiração, às vezes é um saco, cara. Eu falo, puta, vamos lá, vou sentar lá. É buscar o conforto dentro do desconforto. É muita coisa aquela que a gente ouve assim, ah, você tem que sair. Sair da zona de conforto. Eu penso diferente. Eu penso que a gente tem que criar novas zonas de conforto. Pô, hoje eu fui lá, fiz 5 horas. Daqui a um mês, dois meses, vou fazer 5 horas e meia. Vou fazer 6 horas. Ou seja, você vai criando novas zonas de conforto. E outra coisa, sair da zona de conforto. Quem é que a vida é 100% confortável? No dia confortável, no sentido material, ah, confortável, tem um dia... Não. Todo mundo, não importa a classe social... Se você ficar muito... Você não tá na zona de conforto o tempo inteiro. Se você ficar muito tempo na zona de conforto, vai te cobrar de algum lado. É, não, eu não tenho. Não tem um físico que vai impactar no mental. Você não vai falar, nossa, tá tudo na zona de conforto. Você vai sentir de algum jeito. Alguma hora vai voltar. Meu trabalho, meu relacionamento. Fica muito tempo mole aí. Abandona tudo. O trânsito da minha cidade. Vai cobrar. A vida vai te cobrar de algum jeito. O trânsito da minha cidade é perfeito. Minha mulher é maravilhosa. Meus filhos, meu trabalho, meu dinheiro, meu corpo, meu esporte. Não, não, não tem. É uma eterna... Ninguém vive tanto na zona de conforto. E é isso. Você saber... É ver o conforto no desconforto. E o esporte dá muito isso pra gente. Você tá ali fazendo um tiro, uma série, às vezes, uma série de, sei lá, um ciclismo. Quatro de quinze minutos a x watts. Você tá engasgado, fazendo aquela força. Você quer parar, você quer acabar. E quando termina o treino, você... Nossa, eu fiz. Você vai ali pra nossa pista, faz uma coisa. A hora que acaba, você senta ali naquela cadeira, você fala... Nossa... Ontem, eu tive um dos piores dias, assim, que eu já tive no triatlon. De chegar, pegar meu celular, pra mandar uma mensagem pro meu treinador. Falar, cara, não vou treinar hoje. Acho que hoje não é o dia. E aí eu falei, puta, vou aquecer dois quilômetros. O que você fez? Tava muito mal. Tava cansado. Tava acumulado. Já sabia que hoje eu ia ter que ir pra Romero. Mas aí você faz o que? Você não respeita o seu corpo? Então, aí eu falei, cara, será que eu abandono... Eu tava na dúvida. Você tinha o quê? Porque eu tinha acabado de chegar... Eu tinha seis tiros de dois mil. Na pista? Na pista. Pô, seis tiros de dois mil. Mas aí você não... Nesse dia, você faz o quê? Você liga pro treinador e... Não, então, eu ia ligar pra ele. Não, eu ia mandar mensagem. Eu ia mandar mensagem. Ou você respeita o seu corpo. Vou fazer seis vezes, dois quilômetros leve, porque... Não, então, eu fiquei pensando. Cara, eu vou fazer o volume desse treino, pra acumular o volume pra prova. Vou pegar o treino de domingo, que era um 13km bem leve, jogo, e aí tento fazer esse aqui no domingo. Ou vou aquecer dois quilômetros e ver? Vou fazer o primeiro. Ou vou aquecer, porque eu tinha um aquecimento bem leve, de dois... Aí eu falei, beleza, vou aquecer. Não mandei a mensagem, fui aquecer. Cara, fiz os seis de dois mil cravado. E depois eu tinha três... Eu já tinha largado os três oitocentos que eu tinha que nadar. Porque eu tinha que nadar. Eu falei, meu, vou nadar domingo e tal. Saí muito melhor depois do treino. Fui nadar, nadei os três oitocentos bemzão. Fui bem hoje treinar. Só que eu tava meio na dúvida. Putz, será que é por conta do fuso horário? Que eu tava voltando de bordo? É cansaço, é preguiça. Aí, assim, no final das contas, deu certo. Mas eu poderia ter... Não, não, mas eu administro o seguinte. Ontem, por exemplo, eu tinha um treino, uns estímulos na bike. Eu comecei, às vezes... Sabe como que eu vejo? Eu começo a suar de uma maneira... Ah, não, aí tem que parar. Parece que eu tô suando denso, sabe? É, dá uns calafrios, se dá calafrios... Não, parece que o suor tá denso. O motor não liga, né? Eu falei, eu vou fazer... Eu vou girar. Não vou parar. Não vou falar, não, parei porque tá denso, tô suando denso, tá ruim. Falei, não, eu vou girar esse tempo, mas eu vou girar a perna. Não vou deixar de ter o estímulo girar, circular o meu sangue, produzir a minha endorfina. E vou... Então, eu acho que existe uma coisa, é... Dizem, a dor é temporária, desistir é pra sempre. Administra. A não ser que o seu corpo tá ali te falando. Não, hoje não, tá doendo, é uma dor. Se eu chegasse no primeiro tiro e não te... Não, aí, roda, gira, vai pra casa. Mas eu vi que realmente não era uma coisa que... É, dava pra ir. André, e pra gente... Pra encerrar. É. Pra quem ficou interessado com o seu método, com a sua experiência, como é que fica sabendo mais? Cara, é uma coisa que começou muito por acaso. Começou muito porque a galera queria saber o que a gente tava fazendo e a gente falou, meu, quer saber, em vez de ficar postando um stories ou respondendo mensagem, vamos abrir uma experiência. Então, a gente não tem datas daqui pro final do ano, assim, várias. Mas eu sempre posto nos stories, quando a gente tá aqui em São Paulo, no Brasil, a gente abre pelo menos uma, duas turmas no mês pra fazer essa experiência e a gente tá estudando. Às vezes fazer em algum lugar fora, fazer um evento maior. Tem empresas querendo fazer pra galera, mas, assim, é um evento que não é pra você ser convidado. Você tem que levantar a mão e falar, eu quero ir. E se o cara, imagina, você é convidado, você não quer entrar no dia. E vai muito aventureiro. Vai tragar pra ele, vai tragar pra todo mundo. Não, não acredito. E vai muito aventureiro que vai chegar lá e não sabe o que é de fato. Então, a gente não quer que seja convidado. A gente não deixa o cara, ah, vou passar pra tal pessoa. Não, se quiser, você vem e tal. Não, a pessoa tem querer. Então, a gente tá sempre oposto, minha esposa aposta, a gente tá abrindo. É uma coisa, a gente tá crescendo devagarzinho, estamos fazendo uma experiência, tá sendo muito legal ver o relato da galera que tá indo, assim. Então, é só ficar ligado nos stories que a gente tá postando sempre. Ô, André, eu gosto sempre de encerrar aqui o nosso podcast. Eu sempre gosto, como se fosse alinhar, passar uma mensagem, né? Quem nos assistiu aqui hoje vai falar, nossa, eu fiquei com aquilo na cabeça que é, eu vou acordar cedo, eu vou tomar o banho gelado de manhã e o banhozinho quente. Sei lá, uma coisa pra tirar ali quem tá nos assistindo da zona de conforto. Eu acho que é muito do que a gente falou, assim, disso, de você buscar um desconforto. Eu gosto de buscar um desconforto todos os dias. Tem dia que ele tem que ser pequeno, tem dia que ele pode ser muito maior. Mas buscar um desconforto e eu gosto muito de falar também pra galera que me acompanha, enfim, que às vezes o que dá certo pra mim não é necessariamente o que vai dar certo pra você. Então, pra você achar realmente, cara, ser um cara da noite, tenta identificar se você é o cara da noite e trabalha em cima disso. Ser um cara que funciona de manhã, beleza, mas não é porque eu acordo quatro da manhã, cinco da manhã que vai dar certo pra você. Não, eu sempre falo. Mas é você saber identificar o seu, assim. Inspiração, não comparação. Então, se inspire, fala, nossa, olha que legal, André gosta de acordar quatro e meia da manhã. Mas se eu acordar quatro e meia da manhã, eu tenho que ficar trabalhando até nove horas da noite e não vou dar conta. Não vou ficar com o senhor, não vou adicionar pra mim. Mas acha um desconforto. Ajusta o seu horário. Mas acha um desconfortozinho ali no dia. Inspiração incrível. Comparação desnecessária. Cada um é único. Não tem comparação. O maior com o menor, o menor com a... Não tem essa comparação. E outro? Faz um teste, então. Toma um banho gelado. Banho gelado, dois minutos, embaixo do chuveiro, só liga a água gelada e me fala se não vai sentir a diferença depois. Não vai, é. Usa isso como uma ferramenta pra uma reunião, pra um treino que você tá mais ou menos, antes de começar, que tenho certeza que vai fazer a diferença. Você vai sentir como... De um jeito de você tomar um super copo, você vai sentir. Vai sentir, é real. Te vejo depois do seu banho gelado. Quinta-feira que vem. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E não se esqueçam de comentar, se inscrever e compartilhar. Valeu. Muito obrigada. André, muito obrigada. Até a próxima. Tchau.